É, rapaziada, temos novidades na relação dos jogadores que vêm pro Rio de Janeiro pra essa decisão contra o Botafogo. Eu considero novidades relevantes, que são o retorno de Marcelo Cirino e Léo Cittadini e também nosso querido Reinaldin. Eu sei que a torcida do Atlético não vai ficar empolgada pra cacete com essa informação. Não é uma informação que faz o torcedor do Atlético explodir de felicidade. Mas pensa com a minha perspectiva sobre esses retornos e vê o que vocês acham. A gente vem falando, semana após semana, coletiva após coletiva, de algo muito importante chamado mentalidade. A gente dá porrada no Filipão sobre a mentalidade que ele tem em relação ao Atlético. A gente dá porrada no Turra em relação à mentalidade que ele tem sobre o Atlético. Sempre fala de uma mentalidade covarde, de uma mentalidade que não é condizente com a mentalidade que fez o Atlético ser vencedor nas últimas temporadas. E, cara, quando você tem o retorno de jogadores como Cirino e como Léo Cittadini, eu acho que o seu vestiário ganha um impacto diferente. Porque a gente tá falando de dois caras super campeões. A gente tá falando de dois caras que fizeram de maneira relevante parte desses títulos. O Citta foi titular na reta final de 2021. Foi titular na reta final de 2019. Fez o gol que abre o placar ali no Beira Rio. Então tem uma relevância muito grande, inclusive no título que o Atlético conquistou da Copa do Brasil. E o que falar da sereneta, bicho? O que falar da sereneta? Então eu acho que esses dois personagens, pensando só na questão de vestiário, eles já são muito bem-vindos pra uma decisão. O Atlético vai precisar ser corajoso, o Atlético vai precisar ser cascudo. A classificação, infelizmente ou felizmente, ela passa muito mais pelos nossos jogadores, pelo nosso vestiário, pela memória competitiva que esses caras têm, do que pelo nosso treinador. Então quando você tem dois dos caras mais relevantes dos últimos anos da história do clube, no vestiário, é importantíssimo. Tu vai ver, por exemplo, um Fernando olhando pra um lado, vendo um Cirino, vendo um Cita, vendo um Thiago, vendo peças importantes, cara. E não só questão de retorno técnico, mas o mental é fundamental. E a gente sabe que no momento complicado, o mental do time não tá essas coca-colas todas. Então assim, me empolga muito você saber que pra uma decisão, e a decisão ela não acontece só quando o juiz apita. A decisão acontece no treinamento, a decisão acontece na viagem, a decisão acontece no hotel, a decisão acontece no aquecimento. E assim, Cirino e Cittadini vão ser peças ali que eu acho que vão acalmar os ânimos, vão tranquilizar os jogadores do Atlético, porque assim, vai vir uma pressão muito grande. O Botafogo vai tentar pressionar a gente de maneira muito forte. O Botafogo vai tentar diminuir o espaço, o Botafogo vai tentar atacar a gente de todas as maneiras possíveis. E a gente precisa ter essa paz de espírito, a gente precisa ter essa calma, que vem muito da experiência. Mas, por exemplo, o Cittadini já encarou um, sei lá, um campeão del siglo, o estádio do Penharol, aqui no ouvido. Papapá, 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 a gente foi lá e ganhou. O Cirino já passou por muita coisa com a camisa do Atlético. Eu sei que não são jogadores que estão no seu auge físico, e são jogadores até que precisam estar no auge físico. São jogadores que dependem muito da parte física pra estarem rendendo, pra estarem competindo. Mas, assim, essa parte em relação ao vestiário me empolga muito, sabe? E falando um pouco de campo e bola, eu acho que, por exemplo, a volta do Cittadini é importantíssima. A volta do Cittadini é importantíssima mesmo não tendo o Fernandinho. Apesar de não ter o Fernandinho, a volta do Cittadini é muito importante. Porque, assim, contra o Galo, mano, a gente sentiu falta pra caralho do Cittadini. Porque, sai o Christian, a gente precisava de alguém pra subir pressão, pra incomodar, pra, assim, continuar comandando o meio campo ali, controlando o Galo a partir do meio campo, e a gente não tinha, porque o Alex já tinha entrado em campo. Então, olha como a falta do elenco faz diferença em alguns momentos. Cittadini é um meia-volante ali, que é muito inteligente na ocupação de espaço, na capacidade de pressão, pode não ser o cara mais criativo do mundo. Mas a última coisa que eu acho que a gente pode falar do Cittadini é que ele não é competitivo. E essa capacidade competitiva em jogos como esse faz muita diferença. Faz muita diferença. O Cirino é mais uma opção pro ataque, junto ao Reinaldo. São jogadores que vivem momentos completamente diferentes, né? O Reinaldo começando a carreira, o Cirino em outro momento, muito mais experiente. Duvido muito que o Cirino vai entrar em campo, sendo bem sincero, pelo tempo que ele tá fora e tudo mais. Acho que a contribuição do Marcelo realmente vai ser uma contribuição de vestiário. Acho que realmente vai ser uma contribuição ali pra animar os caras. Acho que é a longo, médio, longo prazo. O Cirino vai até ter mais chance. É um cara que combina muito com esse jogo de bola longa. Não tô falando que é o jogo que eu gosto, mas eu tô falando que o Cirino, até pela força que ele tem, pode ser um cara que não tem muita explosão. Mas ainda é um cara alto, um cara forte. Ele consegue reter essa bola com facilidade, sabe? Então, eu acho que vai ser uma peça bem utilizada por essa comissão técnica. E pra terminar, cara, o jogador que vocês sabem que eu gosto bastante, e eu tenho muita esperança, mas eu também acho muito improvável que o Jogo é o Reinaldo. O Reinaldo é um jogador liso. O Reinaldo é um jogador contra um forte. E no momento que a gente olha pras nossas opções de ponta, você confia no Thiago Andrade? Você confia que o Thiago Andrade vai entrar e vai fazer algo foda no jogo? Você confia que o Quaid vai entrar e vai fazer algo foda no jogo? Então, assim, a partir desse momento, eu acho que o Reinaldo, ele tá no páreo ali. Jogador habilidoso, jogador talentoso. Assim, a minha impressão é que sempre que esteve na equipe principal, de alguma forma, ele ajudou. Ah, Thiago, mas ele foi expulso lá contra o River Plate naquele jogo e tudo mais. Cara, um garoto, um atlético sem uma porrada de jogador. Assim, tenho certeza que o Reinaldo tá mais maduro, mas também não acredito que vai jogar, não. Então, desses três retornos, eu acredito que o que mais tem chance de jogar, entrando no segundo tempo também, nada de titular, é o Cita. E eu acho muito importante esse retorno. O Atlético, ele vai precisar ser muito corajoso no Rio de Janeiro. Vai precisar ser muito corajoso no Rio de Janeiro, mas também não é nenhuma grande novidade pro Atlético. O Atlético precisou ser corajoso no Allianz Parque, passou. O Atlético precisou ser corajoso contra o Estudiantes e passou. Eu acho que, assim, esses jogadores mais experientes, eles têm uma missão muito importante, que é não transformar o monstro maior do que ele é. A gente vai pegar o líder do Campeonato Brasileiro, a gente vai enfrentar um estádio cheio, a gente vai enfrentar uma equipe que vive um momento especial. Isso tudo é verdade. Mas a gente também já enfrentou adversários melhores, maiores, mais experientes que esse Botafogo e a gente obteve sucesso. Então, também não vou criar um caso absurdo. O Atlético, ele sabe jogar contra adversários dessa forma, o que não significa que vai passar. Mas significa que também não é, assim, não é... A gente vai jogar contra o Real Madrid numa Liga dos Campeões. A gente vai jogar contra um time, inclusive, que tem um histórico bem complicado em Copa do Brasil em casa. E é nisso que eu me apego. Alinhado à experiência do grupo e alinhado a esses retornos, dá pra dizer que eu tô quase confiante. Não sei se dá pra dizer que eu tô confiante, mas eu tô quase confiante. Eu tô quase confiante.